A CIDADE NO BRASIL PANTAS E THIS PLAN EU DEFINIA AS NEGRAS E essa é a forma de sair Agradeço ao Pankas No meu jogo O Pankas והse Japs Não vai apagar-te-se toda! Não vou jogar! Não vou jogar! Não quero! Tu queres ver já? Não queres ir ver o gol? Eu estava a ganhar! Não me interessa! Estou com o servidor por abaixo, ou isto é merda em gravar, ou altos... Foda-se aqui o pessoal todo! Ainda bem porque eu que disse que o jogo ia cair! Eu estava a ver que nada aconteceu! Há alguma coisa aí! Já tinha acontecido! Com isso, Oliver! Posso? Posso parar a gravação ou continuo com a gravação? Agora jogas de raiva! Agora jogas de raiva, Oliver! Agora vais partir isto tudo! Espera, espera! Digga-se! Google Play Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 O que é 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 Outra vez por três? Foda-se! Foda-se! Quer dizer, é o único que está a fazer por ti, pá! É o único que está a fazer por ti, pá! Estás a ver? Estás a ver? Eles andam ali a tropeçar assim uns... Eu acho que foi um ali para a direita Agora está ele, mas escuta aí Está a direita, cara! Está a direita, cara! Não sei, ela está de fogo! Vê que não! Foda-se! Toma aí um carregador! E agora toma lá! Agora não vai correr a ser trigo, é? Não vai, não vai! Ih, nossa! Aí está! Ahhhh! Toma, olha outro! Aqueles eram mais meu amigo! Eu a seguir apagava já da lista Eu tenho que achar que não sabem dele! Eles vão fazer panelinha, disse o meu! Só são panelinha! Vão fazer panelinha! Vou fechar! Eu tenho que morrer por causa de doença! Vou achar! O meu amigo passa-se e morre-se uma vez! Está melhor! Está melhor! Vê lá! Esta é a cena mais urgente que eu vi até hoje! Mandou-me um rocker! Podia-se ao mesmo saldo à pessoas! Eles vão mandar! Só para ser divertido! Ah, costumatar! Agora só para costumatar! Olha, tá! Também costumatar sempre ali um! Oh! Olha, está bem! Ora, não existe! Eu desistei a porta! Desistei a porta para montar as ladões! Estes aqui são uma sala! Estes são os carros, eh?! Vamos lá! Olha, olha! Estão nas carros! Eu não sei quais são as carros! Não vai! É aí, mano! É aí, mano! Espera! Chil! Chil! Foi dar a volta, cara! Eu não estou muito bem! Talvez aquilo! Talvez, eu estou e o outro lado! Eu estou e o outro lado, cara! Eu estou e o outro lado! Escuta em geral! Não, não! Não, não! Quanto? 15-15, não é? Muito bom! Entraste aqui todo cagãozinho, não é? Olha, e agora? Eu te pego a curar! Oito? Três ou dois? Vem lá, vem lá! Ficas a dormir! 15-18 não, 16! O tempo falta? Um minuto? Acho que não sabe! Mas costa! Consegue a chegar ao segundo copo! Ah sim, acho que é! Mais de 10! Já veio em primeiro lugar, hoje morto! Se fosse a contar o morto já o tinha perdido! Foda-se! Vai apanhar o clã! Vai apanhar o clã! Eu acho que está um atrás dele! Vem todos ali dentro do outro lugar! Não mandas o coi fofo! Vem! 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 Desculpa, tá injusto, o bom trabalho vai ser bem, eu fico tudo tudo. Queres fazer outro jogo, se perdês bebes dois copos? Queres fazer o segundo jogo, se perdês bebes dois copos? Queres fazer o segundo jogo, se perdês bebes dois copos? Ponto não guardar, se todos que se ganhais não bebes. Se perdês bebes dois copos. Ah, não guarda? É, não guarda? É, não guarda? Já fez o jogo aí abaixo? Eu acho que sim. Não vou desorrer. Olha, cá está, cá está. Para ver o jogo, é para não estragar a mãe. Eu sou bem para isso, os outros foram realmente. Vou desorrer a mãe. E eu vou desorrer a mãe, não guarda? Tu é que estás aí, não, 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 chorando. Estás aí, mim, mim, mim. Não, mas não sabemos o quanto. Não, eu acho que o quê? Tu o jogo não foi abaixo de punido? Olha, olha, o que é para o jogo abaixo? Olha, olha, mas o jogo não dá para ficar. Vai ajudar os jogadores, porque já conhecesse a chegar já a jogar. Foda-se. Está bem, pode ser. Sim, não é jogos contra esses nojentos. Está bem? Contra esses fracos, não precisa. Bebes dois copos. Foda-se. Não, pera. É, pode ser. Não pera, não é? É, bebes dois. Não estou fadinho. Não estou fadinho. Isto está a continuar acabado. Não pode aumentar só tudo, não pode ficar sem isto. Já não é assim ser isso. Não, então talvez não vai afetar aqui o som. Esses fones não dão um líquido. Não dão com leque. Não dão com leque. Com som de diferença. Então, mas não está a dar, está? Está. Vê lá. Olha, vai começar. Está a gravar. Não precisa. Não precisa. Está a gravar. Está a gravar. Está a gravar. Espera aí. Está a gravar isso. Desculpa. 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 Tu começas logo ao pé deles. Se não corres em frente, se reis para os lados ou assim, não apanharão. Isso não. Ué, não tenho um telemão. Hoje já está aqui porque não se corre. Está daí, amigo? Não, está bom. Compa. Sempre encostado às paredes. E que hora é? Foi a que levou? Não, não. Não foi nada, caralho. Não estava, não estava. Não estava. Estou já definido. Espera aí. Tem-se acender as luzes do mapa. Oh, vai assim, vai assim. Ele não vai ver nada. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Mande-se abaixo ao Lopes. Mande-se abaixo ao Lopes. Mande-se abaixo. Mande-se abaixo. Então manda o treino. Dá-lhe os folhos. É que ele tem que ficar em primeira. Não, é que ele tem que ficar em primeira. Não, é que isto é a onda. Depois tem que encaixar aqui dentro. Os primeiros folhos. Ele tem que ficar em primeira. Isso ainda vem abaixo. Isto é assim. Ele tem que ficar em primeira. Se ele morrer mais 10 vezes, ele vai ter que beber 2 copos. Se ele não morrer mais 10, mas ficar em segundo ou em terceiro, vai ter que beber 2 copos. Vai ter que beber 2 copos. Ele sabe. Ele sabe disso. Isso foi o acordado por ele. E por isso tu vais com o caralho. Estou a ganhar desta merda. Caralho. Foda-se. Lá, está em segundo, está em segundo. Não cai de parte. Já em segundo está em segundo. Isto é como o Benfica podia ter sido campeão e não foi. Agora ele comprou... Ele não está saindo. Cala o unicurado! Manda para tudo. Está lá um sniper. Está ali! Sai as mãos, pá. Eu sei que é as filhas. Estou amando. É isto é do também que vai. Baixo, baixo, baixo. Está lá o stack por aí em cima. Olha o lado direito. Olha aqui. Que maluca? Lá direito. Olha aí. Olha aí. Vem cá. Olha aí. Está no teu lado direito. Óbvio. Eu não queria que ele só me falasse aqui. Eu só fui de ponha, ponha. Olha, isto aqui até pode ser traduzido. O Andy Souza traduz esta merda toda. Foda-se. Já podeste. Faz falta a cara. É isto é? Uma faca, faca. Eu dei a primeira faca. É, tem que ver. Se tivesse o Tiago a fazer alguma coisa... É que isto era o meu. Foda-se. Já estava. Dois topos. Vais ver o meu? Pêles. Pêles ou um? 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 Um gerrinho, ó Tiago. Pêles ou um gerrinho? 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 Não, é por... Eu faço questão não beber. Eu faço questão não beber. Pêles ou um gerrinho? Pêles ou um gerrinho? Esta parte tem como encaixe. Tem, tem, tem. É isso? Foda-se caralho! Que maior shock! Pêles ou um gerrinho? Não, mas... Aquilo é para encaixar. Aquilo é para encaixar. Só que tem que botar ali uma patilhazinha que sobe e depois tem que encaixar o coiço. Só que não... Não empurra. Não dá para... Não dá para... Mas não entra logo em cima. Quais a ver? Tens que abrir. Tens que levantar bem. Vem a porra da segunda sorte, mano. Já te vais jogar na sorte. Ah, o que era peca está por segundo. O que é que ele está fazendo? Já vai jogar na sorte. Já vai jogar na sorte. Opa! Opa! Quanto é que vai? Quanto é que vai? Yes! Desisto! Desisto! Está a ferido. Está a ferido. Então, mas que ganha? Tu desculpa. Se ganhar não bebe nada. Só se ficar em segundo. Em segundo vai ter que beber... Em segundo bebe, então. Ou ganha ou bebe. O que é que é? Ou ganha ou... E nós fazemos só um jogo, não é? Sim. Só se acontecer a mesma merda aí. Não. Se acontecer a mesma merda foi aquilo que o Libra quis. Já. Sim. Libra... Libra é o desafio. O pessoal todo aceitou? Ah! Ah! Agora se perder tem o peixão! É! 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 É só o mesmo bom! É! 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 Está a show? Está a show ou não? É! 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 Eu não sei quem é mais tu! É! 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 Não sei! Ah, não foi! Foi mesmo, que era! É o Fred e não sei o que! É, é demais! Um helicóptero ia matar com força aí! E aí! Para mim se que é Blacklight, eu vou sair de sair de... Bujo! Eu vou ir primeiro, eu não sei que... Eu sabia o bréu, eu acho que é um helicóptero que estava fazendo um... É isso que eu entendi ela, eu acho! Não tá! Calado! Tu não estás a ver quadrados, cara? Ah, pá, porra, mano! Um pouco, é, né? Oh, coda-se! Olha, mas que é que é que é isso? Qual é a situação? Então o helicóptero não mata ninguém agora, pá! Dá-te o desgardo-gulso, te f***! Qual é a situação? Igual-se não, blind-eye, né? Não, não me entregue! Foi a primeira, f***! Calma, calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! 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 Nós temos só para o setor. É só para montar? Sim. Para aí! É o Líber! É o Líber! É o Líber! É o Líber! Não saia desta parte! É o Líber! 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 Olha a mina! Foda-se! Onde é que é o quadro Líber? É em 30 segundos. Onde é que é o quadro Líber? Onde é que é o quadro Líber? Só para ver. Pera, por que está? Está a ganhar o cabelo? Está a ganhar! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma, calma! Eu me matarei! Olha! É o bolinho! Então o bolinho está a matar mais! Olha! O bolinho está a matar! Ai, ai! Pera aí! Não é isso, cara? Não, não, não. O que é isso, cara? Toma, caralho. Como é que é que era da cena? Olha... Olha as fotos, caralho! Pela, pela, pela! Pela, 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 pela! Pela, pela! E aí, por um, olha o por um! Pela, pela, pela! Por um, fala, cara! Pela, 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 pela! Tchau gente! Peraí como eu não tenho nada! Peraí, para tuver, tu te revas! Peraí. Tchau, tchau, tchau! Música Música O que é o que está fazendo aqui da música? Não, não, não. 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 Você já há uma coisa a dizer, Lopes? Hã? Quero-te ouvir falar. Você já há uma coisa a dizer, Lopes? Ah, não falas?